Acompanhando o andamento das obras do Terminal Rodoviário de Canindé que passa por uma reforma e ampliação, nossa equipe acompanhou a fiscalização por parte do Poder Público Municipal. O Secretário de Infraestrutura, além, é claro, de outros profissionais, vieram hoje para o Terminal Rodoviário para ver como está o andamento das obras. Representando o Poder Público Municipal, o Secretário de Infraestrutura, Pedro Feitosa, fala com a nossa equipe a respeito das últimas etapas que faltam para, sim, concluir as obras no Terminal Rodoviário. O setor técnico de engenharia e arquitetura do município está vistoriando hoje a obra da rodoviária. Estamos vendo a parte de detalhamentos construtivos finais. São serviços finais que estão sendo executados em termos de obra de construção civil. Logo após o término desses, que já está em fase realmente de término, será implantada a questão do urbanismo e paisagismo, mobiliário, e também as sinalizações, horizontal e vertical, que já está sendo planejado pela guarda, e também a questão da comunicação visual, que são as placas. Então, esse momento foi realmente para saber se o andar da carruagem estava como a gente previa. Realmente estão finalizando a parte elétrica, alguns acabamentos, alguns retoques para a entrega realmente da obra em relação à construção civil. E aí passaremos para outro passo, que seria realmente as mobílias, a instalação de placas, de sinalizações, sinalizações às pinturas verticais e horizontais, e a questão do paisagismo, que também é muito importante para dar vida à obra. Então, realmente a gente veio hoje mais nesse sentido, ter uma interação também com a empresa, estabelecer os prazos, os limites, e continuamos aqui realmente de muita autoestima, sabendo que a missão está sendo concluída, e se Deus quiser, a gente vai inaugurar essa obra, logo ainda no primeiro semestre, no começo do semestre, se Deus quiser, vai entregar essa obra. Então, está tudo dentro do conforme e a obra vai ser entregue. Após, então, todas as etapas, finalmente o terminal rodoviário vai ser, então, entregue às mãos da população. Muitas pessoas vão ser atendidas, a gente pode ver os pontos comerciais também aqui, ou seja, além da ótima qualidade aqui do trânsito entre ônibus, o trânsito intermunicipal, também teremos os pontos comerciais de volta, que consequentemente também é um grande benefício para a economia. Com certeza, inclusive a reivindicação dos permissionários, nós os realocamos ao decorrer da obra, e agora eles estão muito esperançosos em retomarem suas atividades aqui no terminal rodoviário, que é seu ponto de origem. Então, eles já estão bastante animados também com essa vinda, né? Haja vista que todos os que estavam aqui vão continuar, né? Isso foi dito na reunião, no início da obra, que nenhum iria ser afetado, apenas remanejado enquanto a obra estava em andamento. Então, eles estão esperançosos, estão aguardando realmente que a rodoviária seja dada a funcionalidade e vamos em frente. Após a conclusão de todas as etapas mencionadas, o terminal rodoviário então estará pronto e entregue às mãos da população. Com certeza, a expectativa, eu não preciso nem dizer, há muito tempo a população, não só de Canindé, mas de outros municípios, espera pela entrega deste terminal. E com certeza, esta espera está mais próxima do que longe. As imagens são de Naldo Pinheiro. Eu sou João Lucas, retornando para os estúdios.